Pessoal, eu quero trazer um outro tema também, colocar sob análise de vocês e quem vai contar pra gente é o Anneli, o André Anneli lá em Brasília. O ministro das comunicações, Juscelino Filho, disse que a taxação das Big Techs está sendo discutida com o ministro da Fazenda. E o André Anneli vai contar pra gente de que maneira isso funcionaria. O Anneli tá podendo falar conosco? Gente, ó, benze o Anneli. Benze, manda a benção. Manda a benção aí, Piperno. Osana, rei! Osana, rá! Ah, porque todo dia... Mais um recorde que é dado. E aí, vamos analisando aqui então e depois a gente conversa ali com a Anneli, que não nos ouve por enquanto. A gente vai reconectar com ele daqui a pouco, ele traz as informações. A possibilidade de taxação também das Big Techs. No momento, logo depois de um debate que vem sobre a pele das fake news, que também de alguma forma envolve as Big Techs, que envolve um tema muito polêmico que é a remuneração de conteúdo jornalístico dentro das plataformas digitais. Piperno, de que maneira que as Big Techs podem reagir a isso e aonde que esse tema vai parar no teu ponto de vista? Bom, primeiro é o seguinte, elas são empresas, então, se a Langani abrir um boteco, ele vai ter que pagar imposto. Se o Segret abrir, por exemplo, uma empresa de transporte, ele vai ter que pagar imposto. Se você, Evandro Cine, abrir um jornal, você vai ter que pagar o imposto. Se o Fábio Piperno abrir uma igreja, eu não vou pagar o imposto. Bom, mas voltando então à questão, é óbvio que enquanto entidades privadas e tal, elas têm que, imagino que, elas têm que seguir algum tipo de regime tributário. É assim que funciona. Segunda coisa, é preciso também, pode fazer um benchmark em relação ao que acontece no mundo, né? Na França, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a meta paga imposto ou não paga imposto? Terceiro, lá nos Estados Unidos, é sempre bom a gente usar esse país em muitas dessas discussões como fonte de exemplos, exemplos, o New York Times, por exemplo, foi lá para a justiça para exigir remuneração por parte das big techs. E, por sinal, já andou ganhando aí alguns processos. Então, como é que lá nos Estados Unidos, elas têm que remunerar o New York Times? E aqui no Brasil, ninguém precisa pagar veículo de comunicação algum. Porque estão usando os conteúdos produzidos pelos outros veículos. Fala, Sagré. Estava buscando aí se tinha algum benefício específico. Não tem. Paga como qualquer outra empresa. Só que estão querendo taxar a mais pelo uso da rede, pelo uso de material, que isso já estava dentro daquela lei que furou. Mas o apetite tributário do governo que chama a atenção. Porque hoje são as big techs, amanhã vai ser outra coisa, depois vai ser outra coisa. Diminuição de gasto, ninguém fala. Mas vamos taxar, taxar. Hoje estava ouvindo o Alan Ghani, sempre nas suas acertadas contribuições aí no Jornal da Manhã. É, Pix. E não foi só Pix com mensagem aí, não. Não, mas é verdade. Rolou Pix com valores aí, altos valores. Bom, eu escuto e aprendo. Mas ele mencionava sobre a taxação das grandes fortunas. Mais uma. Mais uma questão de taxar, taxar, taxar. Temos que taxar. Qual é o verbo que o governo mais gosta? Taxar. Vamos taxar. Não adianta taxar se você não diminui a despesa, porque você pode ir taxando. Esse dinheiro entra no caixa e o governo continua gastando. Aí temos que buscar outra fonte de taxação. Big techs. E vamos lá. E depois o governo continua gastando. Vai taxar o quê? Chega uma hora que para. A Margaret Thatcher deu um exemplo maravilhoso, uma frase que disse, O socialismo dura até terminar o dinheiro, vírgula, dos outros. Quando termina o dinheiro dos outros, acabou o socialismo. Não tem mais socialismo. Por quê? Porque no conceito, e Allan mencionou isso hoje também, e estou 100% de acordo, o governo, lamentavelmente, os governos progressistas entendem que para um ter, o outro tem que não ter. Então eu tenho que tirar daquele que tem para dar daquele que não tem. E provavelmente não fez nada. E isso tem a corroboração nessa questão da terra. Eu tiro uma terra produtiva e entrego para alguém que não sabe. O que vai terminar sendo? Nada. Então você tira. Mas sabe qual é o problema? Eu tiro do Allan que tem e entrego para nós três. O governo conseguiu três eleitores e perdeu um. Mas quando termina isso, temos quatro pessoas sem recursos. Porque tiramos do Allan que tinha e se ele tem condições de ter, ele não vai ter aqui. Ele vai buscar outro lugar para ter. Então, perdemos emprego, perdemos arrecadação. É um tiro no pé. O governo teria que entender que a melhor forma equaciona o gasto, diminui aquilo que não tem nenhuma vantagem social, inclusive defendo essa importância social do governo atual, mas deixa as pessoas trabalhando porque eles vão produzir mais. Não é taxando. Quando você taxa muito, o cara fala, não dá mais. Peguei o barco, saí daqui. E vou produzir em outro lugar. O emprego em outro lugar. E depois o país vai ter que importar o produto que o outro está produzindo e que está trabalhando o outro. Não aqui. Então, não consigo entender a lógica do governo. Taxa, 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 taxa. Não resolve. Ô, Gani, antes de te ouvir, eu vou falar agora com o André Anelli. Vamos lá. Aproveita. Não fecheis hoje o vosso coração. Mas ouvi a voz do senhor. Fala, André Anelli. Conta pra gente o que está pensando aí o ministro Juscelino Filho. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, não citou nominalmente nenhuma Big Tech, como o X, o antigo Twitter, o Google ou a Meta, que é dono do conglomerado Facebook. Mas afirmou que as empresas ganham bilhões por ano e não contribuem com quase nada. Nesse sentido, o ministro afirmou que uma proposta de taxação dessas Big Techs já está sendo discutida entre as pastas da comunicação, da qual ele faz parte, e também da Fazenda, com o ministro Fernando Haddad. Uma das alternativas em discussão é uma possível contribuição destinada a um fundo específico para projetos de inclusão digital. Juscelino Filho admitiu que as conversas para que a iniciativa seja colocada em prática ainda estão em fase inicial, mas devem avançar, segundo ele, até o fim do ano. Como é que a gente vai tratar essa questão de fundo com questão de tributo, de imposto, isso que nós estamos começando a dialogar com o Ministério da Fazenda, até porque, seja num caminho ou em outro, ou nos dois, a gente vai ter que trabalhar em sintonia com o Ministério da Fazenda, e assim a gente tem já iniciado, digamos assim, o diálogo com o Ministério da Fazenda sobre esse tema. De fato que nós compreendemos que a gente precisa construir um caminho e propor esse caminho para o Congresso, para que a gente possa avançar esse ano. Essas declarações do ministro foram dadas depois da reunião do Grupo de Trabalho de Economia Digital do G20. O G20 que reúne as 19 maiores potências econômicas do mundo e também a União Europeia e a União Africana. O ministro Juscelino Filho disse que as conversas com os ministros das comunicações desses outros países, dessas outras regiões, são fundamentais para saber como a relação com as Big Techs tem sido conduzidas no exterior. Aqui no Brasil, essa taxação das Big Techs e todo esse assunto passou a ganhar mais força depois das acusações feitas pelo dono do X, o Elon Musk, ao Supremo Tribunal Federal. Acusações feitas também ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, principalmente de interferência nas eleições e também de censura. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Alangani, vamos lá então. Traga agora a sua análise sobre a possibilidade de taxação das Big Techs. Mais uma taxação. Pois é. Mais uma taxação é uma política sempre voltada para arrecadação. E a visão do governo é de que a economia é um jogo de soma zero. Ou seja, existe um pobre porque, na verdade, o outro é rico. Então, vamos fazer essa transferência de renda. E, na verdade, o que tira pessoas da pobreza é mais livre mercado, é mais capitalismo. Quando você tem um ambiente que estimula negócios, empreendedorias, você tira pessoas da miséria. Menos impostos para o governo e mais dinheiro para empresários e para a população. Na verdade, quem gera pobreza é justamente o Estado. Veja a ideia do ministro, que é taxar para pegar esse dinheiro e destinar a um fundo de inclusão digital. O que vai acontecer na prática? Não vai ter inclusão digital coisa nenhuma, porque o Estado é ineficiente e vai enriquecer ali uma classe de burocrata. Você criou mais uma estrutura de Estado, mais um gasto ineficiente. É isso que vai acontecer. Outro ponto. Esse projeto de taxar Big Techs vem no pior momento possível, porque fica parecendo que é retaliação ao Twitter. É claro que vai ficar parecendo que é isso, porque justamente num momento onde o Twitter tem uma briga internacional com o Supremo Tribunal Federal, você vai lá e coloca um projeto de taxação, vai soar para a população que é retaliação. É o pior momento. Então, assim, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, é ruim. Piperno, eu vi que você discordou aqui do Segre e do Gani. Por quê? Muito. Porque, conceitualmente, eu até entendo esse discurso do jogo de soma zero, mas veja, essas coisas não são excludentes. Vamos imaginar que o Estado brasileiro fosse um Estado bem enxuto e gastasse pouco. E tivesse dando superávit fiscal aí de 10% ao ano. Olha só que maravilha, que utopia, né? Muito bem. Isso não eliminaria o fato de que é, sim, importante o governo estar de olho, por exemplo, em setores que contribuem pouco, não pagam. Então, no caso dos super ricos, continuaria-se justificando um olhar para saber se poderia ter alguma taxação ou não. Nos casos das big techs também. No caso das bets, que foi muito discutido aí o ano passado. Ou seja, vejam, uma delas patrocina. Tem name rights do Campeonato Brasileiro. Patrocina, vai agora patrocinar a Euro, que é o Campeonato Europeu de Seleções, a Copa América e fazia parte desse bolo que não pagava nada. Ora, então é óbvio que existe um setor que, por algum motivo, está se beneficiando. Primeiro, no mundo inteiro, os ricos acabam pagando mais impostos. Menos aqui, né? Ué, por quê? Aqui paga a empresa. Ué, não paga. Hã? Aqui é a empresa que paga. Não, não. A alíquota não é maior para quem tem mais renda aqui? Sim, mas se é empresário, não paga imposto de renda. Ah, tudo bem. Mas a carga tributária aqui é 34%. Então, aí é a empresa que paga. 32,66%. Baixou um pouco. Então, aí está o negócio. Então, veja, aqui, por exemplo... Vocês acham que ele não tem razão? Vamos lá, para colocar as coisas em perspectivas. O Piper não tem razão a dizer que muitos ricos não pagam por uma questão de planejamento tributário. Se eu não tenho um CLT com um salário muito alto, CLT com um salário muito alto paga imposto de renda muito alto, 27,5%. A questão é que a faixa daqueles que pagam 27,5%, ela é muito abrangente, né? Mas é para ser letista. Ela pega a pessoa assim. Ela é letista. Se eu tenho uma empresa, quem paga é a empresa. Na distribuição de lucro dessa empresa para mim, como sócio da empresa, eu não pago. Então, o que o governo muitas vezes quer é taxar, por exemplo, o patrimônio. A Argentina está fazendo isso. O que aconteceu? Saiu todo mundo para fora. Tirou. Mudou o endereço fiscal e resolveu a parada. Então, essa questão... Não há um esperto no governo e os outros são burros. Lógico. Então, essa é a situação. Agora, tomando o mesmo exemplo que deu... Um minutinho eu tenho, tá? E aí está certo. Ele está certo na questão dessas empresas de apostas que não pagavam. Porque muitas, muitas têm sido no exterior. Eu ontem fui assistir um show. Esse show, por engano, eu comprei numa empresa que está fora. Não tem meia entrada e, quando você compra, paga em dólares e paga fora. Essa empresa não tributa. O governo teria que ir aí. Só que, quando você entra para ver, eu quero comprar desse show, é patrocinado. O primeiro site que aparece é dessa empresa, não é da empresa local. Então, aí que tem. Aí tem um monte de coisas que o Haddad poderia fazer para taxar essas empresas e não ir atrás daquele que produce. E, Perno, tenho 15 segundos para você arrematar. Mas eu concordo, inclusive, Shekler. Aí que está o negócio. Por exemplo, no setor produtivo aqui, não só não aumentou, como, olha, muita gente mais conseguiu subsídio.